O professor e administrador Marcos Straub fez a doação dos seus livros na Praça da Leitura. O espaço no bairro Itopava Seca é destinado à leitura e compartilhamento de livros. A minha visão das coisas são de retribuição. Então o ato de doar livros aqui para mim significa uma retribuição para a sociedade, até pela aceitação do livro, pelo sucesso que o livro está fazendo. Então vejo isso mais como uma troca do que como uma doação. E eu mesmo também sou frequentador aqui da Praça da Leitura e já usufruí de diversos títulos. O livro que Marcos escreveu é Simão Mago, a Saga de um Mago Moderno. Essa foi a primeira obra desse blumenauense que já trabalha agora em outro livro. O vereador Bruno Cunha, ao saber da iniciativa, fez questão de ir até a praça entregar ao escritor votos de congratulações aprovados pela Câmara. Um escritor local e com o seu carinho, essa preocupação com a cidade, veio aqui disponibilizar a leitura para as pessoas. Então esse é um marco, eu acho que essa praça é muito interessante. Muitas pessoas que trazem os livros, a gente tem essa troca, esse compartilhamento. E ele com essa sensibilidade, com esse carinho, veio fazer esse gesto muito bonito. Inclusive quando a gente chegou aqui antes, teve uma menina que já levou um livro. E sobretudo, os livros trazem conhecimento. E não é para a gente ficar com eles presos, pegando poeira, mas sobretudo que as pessoas façam a leitura. Então é muito bacana esse ato do Marcos. Então a gente deseja para ele muito sucesso com essa questão do livro. E também um incentivo para que outras pessoas que possam trazer livros, ou até escritores locais, possam ter essa preocupação que ele tem com a nossa cidade, com a nossa sociedade. Eu mesmo já peguei aqui livros de literatura. Peguei um livro que inclusive está servindo para citação da minha dissertação para o mestrado. E também encontrei um livro raro aqui, uma tradução do romancista Ernest Hemingway para o alemão. Que eu levei para o meu professor orientador, que é um germanicista, e adorou o presente. A Praça da Leitura, que existe desde setembro de 2017, conta com uma área coberta e bancos. E pode ser um ponto de encontro para clubes de leitura e de estudos. Qualquer pessoa pode doar e pegar livros no local. Eu já fiz várias doações aqui. Como fica perto de casa, eu já doei diversas vezes e tenho observado a saída do livro. Eu faço doações de cinco livros por vez e dura dois ou três dias aqui na Praça da Leitura. Convidar as pessoas para vir aqui, né Marcos? Certamente. Aproveitem que a funcionalidade é excelente. O local é, inclusive, apesar do trânsito e de um pouco de barulho, é muito arejado e adequado para a leitura no próprio local. E a troca de livros é que é o interessante. Traga um livro e leve um livro ou dois. Ou traga dois e leve três. Isso vai sempre renovar o estoque aqui da Praça da Leitura. Fiz várias indicações enquanto vereador para a gente conseguir colocar, principalmente pelos bairros da cidade. Algumas pessoas, inclusive, aleatoriamente vão colocando nos terminais. Às vezes até dá problema porque pensam que esqueceram os livros. Mas a gente tem defendido isso, pedido para o poder público também uma atenção maior para que em outros cantos da nossa cidade possam ter acesso. Para as pessoas, até principalmente com a questão dos bairros, terem esse sentimento de pertencimento. Eu vou ali na praça do meu bairro, eu levo um livro, eu trago. Vai aumentar, inclusive, o fluxo das pessoas vivendo realmente o dia a dia da cidade. Então, acho que iniciativas como essa, tanto essa ideia dessa praça, quanto a postura do Marcos, são iniciativas que precisam do nosso reconhecimento, do nosso carinho. E a gente espera que sejam estendidas aí para todos os cantos da nossa Blumenau. E a gente espera que sejam estendidas.